Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como pagar contas e boletos utilizando o aplicativo RecargaPay. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai baixar e instalar o aplicativo RecargaPay diretamente da loja de aplicativos do seu aparelho. Assim que você abrir o aplicativo pela primeira vez vai ser necessário criar uma conta no RecargaPay. Com sua conta criada e logada no aplicativo RecargaPay, existem duas formas de efetuar o pagamento de contas e boletos. A primeira forma é utilizando o saldo em conta e a segunda é utilizando o cartão de crédito. Para adicionar dinheiro no RecargaPay, na página inicial do aplicativo selecione a opção adicionar dinheiro. Para colocar dinheiro na sua carteira RecargaPay você pode utilizar o Pix, cartão de débito virtual caixa, cartão de débito, crédito, vale presente, boleto bancário, transferência bancária ou depósito. Aqui fica ao seu critério escolher a forma de adicionar dinheiro ao aplicativo RecargaPay. Vamos voltar. Como eu disse você também pode utilizar o seu cartão de crédito para pagar sua conta ou boleto. Para cadastrar o cartão de crédito no aplicativo selecione o seu perfil. Nesse menu selecione a opção cartões de crédito e aqui nessa página selecione a opção adicionar um novo cartão. E nessa página você vai registrar todos os dados do seu cartão de crédito. Vamos voltar para a página inicial. Para efetuar um pagamento na página inicial do aplicativo selecione a opção contas e boletos. Fique atento a esse aviso. Aqui você pode utilizar o seu saldo em carteira ou utilizar o seu cartão de crédito. Caso você utilize o seu cartão de crédito e seja assinante Prime você pode pagar até R$ 1.500 em contas e boletos por mês sem taxa de serviço. E caso você não seja assinante será cobrado uma taxa de serviço de 1.99% para contas de consumo e 3.49% para boletos. Nessa mensagem eu vou selecionar a opção entendi. Para efetuar o pagamento você pode utilizar a câmera do seu aparelho para ler o código de barras. Ou pode digitar manualmente o código de barras da sua conta ou boleto. Nessa página você vai digitar o vencimento da sua conta ou boleto. Digitada a data selecione a opção continuar. Novamente eu vou selecionar a opção continuar. Como forma de pagamento você pode selecionar o seu saldo em conta habilitando essa primeira opção. Ou pode também selecionar o seu cartão de crédito. Nessa etapa você pode parcelar a sua conta ou boleto. Fique atento pois o RecargaPay cobra juros pela opção de parcelamento. Nessa página você vai confirmar todos os dados de pagamento e vai selecionar a opção continuar para efetuar o pagamento da sua conta ou boleto. Então é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.